Você foi bloqueado aí na plataforma Uber para não pegar mais viagem no aeroporto de Confins? Se você foi, veja esse vídeo aí até o final para que você entenda um pouco sobre esse bloqueio que vem acontecendo aí com os motoristas aí no aeroporto de Confins. Então pessoal, quando esses motoristas recebem aí essa mensagem, hoje fui bloqueado aí no aeroporto de Confins, você não pega mais viagem no aeroporto de Confins, você até leva o passageiro para o aeroporto, mas lá você não entra na fila virtual por motivo de fraude. E muitos motoristas que recebeu essa mensagem se diz aí inocente, se diz que não tem nenhum erro com a plataforma, no uso dele com essa plataforma, que ele sempre respeitou todas as regras dessa plataforma, mas infelizmente ninguém lê o contrato aí do aplicativo Uber. E nesse contrato tem aí milhões de letrinhas que isso aí confunde muito você quando você vai ler e você vai entender por que você foi bloqueado aí na plataforma. O motorista direciona para o aeroporto de Confins o dia inteiro. Ele recusa 90% das viagens, das corridas e só pega para o aeroporto de Confins, viagem com mais de 30 minutos, Confins. Chega lá, ele junta com aquela turma lá e infelizmente nós sabemos que no aeroporto de Confins rola muita fake, muita conta falsa. E o motorista acaba empolgando com aquelas histórias de que eu faço 5 aeroportos, eu faço 6 aeroportos por dia. E o cara acaba ficando empolgado, mesmo que ele não faça o fake, até mesmo porque muitos motoristas não burlam, né? Esse sistema aí para fazer essa sacanagem aí na plataforma. Mas, ele acaba usando o que? Aquilo que ele sabe fazer, direciona, recusa as corridas e vai para o aeroporto. Alguns bairros de Belo Horizonte, dependendo da hora aí, na madrugada, você não consegue pedir um carro. Todos os carros estão direcionados para o aeroporto de Confins. Se você está indo para o centro-sul, você não acha um carro naquela região. E, infelizmente, esses carros descem para o aeroporto, fica lá 300 carros no aeroporto, enquanto no centro-sul está dando dinâmica. E a plataforma, ela entende que isso aí é um meio de fraudar o sistema para que você consiga ficar só numa região, para você conseguir ficar só num aeroporto e acaba aumentando as demandas em outras regiões. E ela quer os carros rodando e atendendo os seus clientes. Então, muitas vezes você recebe aí que você está cometendo fraude no aplicativo, mas muitas vezes são essas explicações aí que acabam trazendo essa fraude. Na maioria das outras fraudes, que nós sabemos que é real, que acontece mesmo no aplicativo, que o motorista tenta fraudar o sistema de tudo quanto é coisa, tem motorista aí com três contas, tem motorista com três, quatro celular no aeroporto, a gente vê isso toda hora. Motorista desce, sobe, celular fica escondido atrás de placas no aeroporto. Então, por isso veio agora esses bloqueios para o motorista não pegar mais viagem no aeroporto, para ver se consegue melhorar um pouco aí o sistema. Então, alguns motoristas estão conseguindo voltar automaticamente a pegar viagem no aeroporto, outros são definitivo e, infelizmente, nós sabemos que muitos aí que trabalham direito estão pagando por erro de pessoas que não estão preocupadas com a plataforma, que não estão preocupados com os parceiros na rua e estão simplesmente preocupados com aquilo que vai beneficiar só ele. Mas, infelizmente, tudo tem um fim. Então, alguns motoristas, nesse começo de mês aí de fevereiro, perdeu aí pegar viagem no aeroporto e muitos perderam até as suas contas. Teve muitos bloqueios aí de conta e definitivo, que o motorista, infelizmente, não consegue rodar mais pela plataforma Uber, beleza? Então, fica a dica aí. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixa aí seu like e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!